Música 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 Agora, a mãe da Mulca que se acolhe a ver com o Roto. Adi, mamãe. É. E agora, um grande felicidade da mãe da Mulca. Rez Andri. Para a sua mãe, para a sua mãe, para a sua irmã, para a sua filha. Um grande felicidade para todos os Roto. Para a nossa amizadeira da mãe da senhora Borna, é uma canção de nós. É o Pátron Gakheva. E a certainty que, no trem desejo. Certo, no trem desejo. É o Pátron Gakheva. 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 Amém. 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 Andrei. Adi, roda. Amém. Tchau, 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 tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL